Muitas vezes, quando a gente começa a falar com os operadores de orçamento sobre isso, eles sempre vão falar, não, mas a política pública não foi desenhada pensando nisso, eu não tenho metas para a população negra, eu não tenho metas para identificar o sujeito de direito dessa política para as mulheres, eu não tenho os meus registros administrativos para conseguir captar essas informações. Porém, uma vez que a gente começa a adotar o orçamento sensível ao gênero e raça, a gente vai formatando, a gente vai induzindo os formuladores de políticas públicas a incorporar no desenho das suas políticas justamente esses e outros recortes. Ao longo do tempo, essa indução vai fazendo com que os nossos registros administrativos vão se adequando a essa nova realidade do orçamento público, a formulação, o planejamento, e aí o monitoramento e a avaliação. Então, é fundamental a gente começar. Se a gente não começa perfeito, a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu acho que não há justificativa para a gente começar a mudança agora, porque a gente não quer esperar 250 anos para ver o resultado da nossa inação.